Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Certamente você já ouviu falar sobre valores nominais ou valores reais. Mas, afinal, o que é isso e quais são as suas diferenças? Acompanhe com a gente. Os economistas fazem distinção entre variáveis nominais e variáveis reais. Certamente você já ouviu falar a taxa de juros real da economia brasileira, a taxa de câmbio real da economia brasileira. Mas, afinal, o que significa falar taxa real, valores reais ou valores nominais? Para iniciar essa discussão, vamos começar por um exemplo. Imagine que a Lívia faz o depósito de mil reais numa conta poupança. Ao final de um ano, a Lívia vai ao banco e observa que ela tem, agora, não mais mil reais, mas mil e sessenta. Ou seja, ela apresentou um retorno de 6% ao ano. A pergunta que eu lhes faço agora é, quão rica a Lívia está agora? A resposta depende do que nós queremos dizer com rica. No entanto, se analisarmos friamente, a Lívia tem, agora, 6% a mais do que tinha no ano anterior. No entanto, a Lívia se preocupa muito mais em manter o seu poder de compra, ou seja, aquilo que ela consegue comprar com cada real, com cada unidade monetária adicional. Se a Lívia não se importa com a quantidade de dinheiro em si, mas com o que ela consegue adquirir efetivamente com ele, nós temos aqui um ponto importante. Ou seja, se os preços subirem nesse período em que ela deixou o dinheiro no banco, certamente ela passará a comprar menos coisas do que ela conseguia comprar há um ano atrás. Um ponto interessante que eu estou chamando atenção para este exemplo está ligado a poder de compra. Portanto, se a inflação aumenta, nós temos uma redução no poder de compra. Eu utilizei este exemplo justamente para trazer um ponto importante. Qual é este ponto importante? Corrigir os valores pela inflação é um aspecto central na economia. E a diferença para valores reais e valores nominais reside justamente na inflação. Desta forma, quando nós estamos falando valores nominais, ou seja, a taxa de juros nominal, a taxa de câmbio nominal, nós estamos falando dos valores correntes, dos valores observados naquele momento. Isso significa que quando você vai ao banco e ele te informa a taxa de juros, ele está te informando a taxa de juros nominal. Quando nós falamos, olha, a Selic está em 5% ao ano, nós estamos nos referindo à taxa de juros nominal, aos valores correntes e que são observados naquele momento. Eu gostaria que você pensasse a seguinte equação. A taxa de juros nominal, ela é igual à taxa de juros real, mais a inflação ou mais a nossa expectativa de inflação. Portanto, a taxa de juros que nós observamos, os valores nominais, eles compreendem a taxa real adicionado, somando-se à inflação esperada. O que eu estou comentando com vocês, pessoal, nós conhecemos na literatura econômica como efeito Fischer, ou seja, um aumento na expectativa de inflação levará a um aumento da taxa de juros nominal. Esse ajustamento proporcional na taxa de juros nominal em relação à taxa de juros real, ou mais importante ainda, em relação à expectativa de inflação, é conhecida como efeito Fischer. Efeito Fischer em homenagem ao economista Irving Fischer, que foi um dos primeiros estudiosos do assunto. Só para a gente fechar a ideia do conceito do efeito Fischer, vamos olhar ou vamos imaginar a evolução da trajetória da inflação e da taxa de juros nominal. No caso, lembre-se da Selic. O que tem acontecido com a Selic historicamente? Ela tem se reduzido e ela tem se reduzido a taxa de juros nominal em função de uma redução justamente da inflação. Por outro lado, quando nós falamos de valores ou variáveis reais, nós estamos falando de variáveis corrigidas pela inflação ou até mesmo variáveis a preços constantes. Em outras palavras, vamos imaginar o seguinte, a taxa de juros real equivale à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação. Como a inflação corrói o valor do dinheiro no tempo, a taxa de juros real é a melhor forma de avaliar o ganho ou a rentabilidade de uma operação. Os valores reais, desta forma, pessoal, nos fornecem informações mais acuradas em relação aos nossos custos de oportunidade ou até mesmo da rentabilidade das nossas aplicações. Aliás, num cenário extremo, se a inflação for zero, a taxa de juros real é exatamente igual à taxa de juros nominal. Quando nós falamos de variáveis nominais, nós estamos nos referindo a variáveis monetárias. E por outro lado, quando nós estamos nos referindo a variáveis reais, nós estamos nos referindo a variáveis físicas. Mais uma vez, pessoal, a diferença entre real e nominal é o efeito da inflação. Por isso que eu digo variável real em termos físicos, em termos de quantidade e mantidos preços constantes. Vamos imaginar um produtor de cana-de-açúcar. A sua receita, a sua renda, é uma variável nominal, porque ela é expressa em reais, em valores monetários. Por outro lado, a quantidade produzida é uma variável real, uma vez que é expressa em valores físicos, por exemplo, toneladas de cana. Ou seja, tendo entendido isto, quando alguém te fala o PIB nominal, ele está te falando o PIB. Há valores monetários do período corrente. E quando nós estamos falando do PIB real, eu estou falando do PIB em termos de quantidade, mantendo-se os preços constantes, ou seja, desprezando-se e isolando o efeito da inflação. A separação teórica entre variáveis nominais e reais gerou o que nós chamamos de dicotomia clássica. Alguns pesquisadores diziam que as variáveis reais não eram influenciadas pelas variáveis nominais. E isso ficou conhecido como dicotomia clássica. Para ver se você entendeu, quando nós falamos a taxa de retorno ou o seu ganho na caderneta de poupança é 6% ao ano. Essa é uma taxa de juros nominal. Quando você desconta a inflação, tira a inflação dessa taxa, você tem o ganho real. Portanto, quando alguém te fala taxa real, valores reais não significa o valor verdadeiro, mas o valor da variável descontando-se a inflação. Desta forma, pessoal, para você nunca mais esquecer, lembre-se o seguinte, a taxa de juros nominal mostra a velocidade com que os seus queridos reais, o seu querido dinheirinho, cresce na conta bancária. Ao passo que a taxa de juros real mostra a velocidade com que o seu poder aquisitivo cresce. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. E fazendo um jabá para o meu amigo aqui do botão do Excel, ele tem um vídeo no seu canal explicando como você pode deflacionar uma série, ou seja, eliminar o efeito da inflação sobre uma variável. Se você quiser saber mais, acesse o canal dele. Valeu! n e aí a Obrigado.